Fala amigo do canal Paixão por Corrida, aqui é o irmão Vossantana e eu gostaria de mostrar pra você mais um material que acaba de chegar pra mim que é o tênis 371 Spire um tênis da linha 361, um tênis Parani um tênis, é ele intermediário da linha deixa eu tirar ele aqui todo da caixa pra você ver bem de pé esse tênis vou mudar aqui vou mostrar aqui você vai mostrar o tênis todinho ele vem com cabedal esse paninho aqui é um mesh e é muito ventilado ele é totalmente costuradinho parece que é feito a mão além de ele tem um pás ele tem outro paninho embaixo que não ajuda, não esquenta o pé o cabedal dele é um cabedal muito, muito, muito leve muito bem feito aqui na lingueta vem o símbolo da 361 cadastro bom essas linhas aqui esse material que eles colocam aqui é quando você amarrar o cadastro ele dá uma sustentabilidade no pé pra que o pé não fique afogando e interessante que esse na frente do do tênis é um tênis que não o seu pé aquelas pessoas que tem a joanete que tem algum calo não vai ficar sentindo dor porque ele é bastante largo o EVA dele as duas densidades do EVA dele é muito boa é um material muito bom esse EVA aqui esse em branco aqui é muito bom e tem esse aqui em vermelho que ajuda mais macio macio no pé pra ajudar na estabilidade do tênis aqui atrás esse material aqui é um material plástico duro mas também tem um negócio que é respirável que ajuda na drenagem da água se por acaso estiver correndo aquele dia de chuva ele também tem essa parte aqui atrás ajuda a segurar segurar o pé pra que o pé não fique folgado e o mais interessante que ele tem esse negócio aqui que é refletivo que na luz se correr a noite pode refletir aqui na frente que os outros tênis das grandes marcas deixaram e aqui também aqui atrás é um tênis que essa marca ela tá entrando forte no Brasil ela foi a patrocinadora agora das Olimpíadas é uma uma empresa chinesa eu tenho certeza que esse tênis aqui ele é bom pra você fazer prova de 14, 21 e até 42 km e nos seus longões 361 da Spyro espero que vocês gostaram e até a próxima